O sujeito da oração é classificado, o sujeito da oração é classificado como inexistente. Inexistente, né? No caso aqui, pessoal, eu tenho o verbo haver. Professor Edson, quando é que o verbo haver vai indicar... Um sujeito inexistente, quando é que o verbo haver vai remeter a um sujeito inexistente. Revisão, quando é, professor? Quando ele for chamado de verbo impessoal. E quando é que o verbo haver é impessoal? Quando você conseguir trocar por existir, por ocorrer, por acontecer ou quando representar ideia de tempo passado. Então, nessas quatro situações em que há uma equivalência do verbo haver por existir, por ocorrer, por acontecer ou indicando o tempo passado, o verbo haver será impessoal. Por essa razão, o verbo haver vai ficar como no singular. E o sujeito é inexistente. Então, vou pegar o verbo haver em que eu tenho há vários feridos em estado crítico e eu vou tentar substituir. Na substituição, eu consigo trocar. Ou seja, há uma equivalência. Se há uma equivalência, onde há o verbo haver, eu conseguir jogar o existir, ocorrer, acontecer, eu tenho a ver como impessoal, ele vai ficar no singular, sujeito, inexistente, gabarito, é certo. Gabarito é certinho. Tá certo, pessoal? Questão 9 aí, verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou indicando o tempo passado, há 30 anos, há 10 anos, há 20 anos, há meses, há séculos. Tá certo? Nós temos o haver como impessoal, sujeito, inexistente. E aí, verbo haver no sentido de existir.